Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Plataforma Moretti, onde discutimos assuntos relacionados à engenharia agrícola. Meu nome é Calil, sou estudante do quarto período de agronomia pela Universidade Federal do Paraná, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o pluviógrafo de balança, um instrumento para medir a precipitação. Primeiro, por que medir a precipitação? Qual é a importância disso para o contexto da engenharia agrícola? Bom, o principal motivo de se medir a precipitação é porque ele faz parte de um conjunto de medidas que resultam na previsão meteorológica, que é de suma importância para o produtor agrícola, para ele poder se planejar quanto à época de plantio, à época de aplicação de inseticidas, etc. Outro ponto que também é importante levar em conta a precipitação é quando se faz um projeto de irrigação e drenagem, porque isso, a precipitação vai entrar como um fator ali no cálculo do balanço hídrico. Nós temos alguns instrumentos para medir a precipitação, dentre eles temos os pluviômetros e os pluviógrafos. A diferença entre os dois é que o pluviômetro vai medir apenas a quantidade total de chuva que ocorreu em um determinado período, enquanto o pluviógrafo consegue relacionar o volume de chuva e a passagem do tempo, nos dando assim a intensidade da precipitação. Para cada um desses equipamentos existem vários tipos com mecanismos diferentes de medição, mas hoje eu vou falar apenas do pluviógrafo de balança. Então o funcionamento desse equipamento se dá da seguinte forma. A chuva cai por cima do equipamento, por um funil, e é depositada aqui nesse reservatório, que está do lado direito da figura. Esse reservatório é sustentado por uma balança, que por sua vez está ligada a uma pena, que é um equipamento cujo funcionamento é semelhante a um lápis. Essa pena está apoiada sobre um papel com medições, que é o pluviograma, e ela vai riscar esse pluviograma. Conforme chove, a água vai sendo armazenada aqui no reservatório e vai aumentando a sua massa. O reservatório então começa a fazer uma pressão em cima da balança, e isso faz com que a inclinação da pena mude, formando uma reta ou uma curva no pluviograma. Quando o reservatório chega no seu limite, a água é descartada e a balança retorna à sua posição inicial, fazendo com que a pena retorne ao ponto zero do gráfico, reiniciando o ciclo do equipamento. Aqui nós temos um exemplo de um pluviograma pronto, resultado do funcionamento desse equipamento por um certo período de tempo. Nós podemos ver aqui que ele relaciona o volume de água em milímetros, no eixo Y, com a passagem do tempo em horas, aqui no eixo X. O pluviograma pode ser lido da seguinte forma. Quando temos seções com linhas horizontais, é porque o reservatório não alterou sua massa, então não alterou a inclinação da pena. Isso quer dizer que não houve chuva nesse período aqui. Entretanto, quando a linha começa a ficar mais vertical, é porque a inclinação da pena está mudando. Ou seja, o reservatório está ficando cheio de água, então está chovendo. Então aqui podemos ver claramente os períodos em que chove e que não chove. Chove, não chove. E, de repente, uma linha vertical bem longa que atravessa todo o espaço desse pluviograma, que é o momento em que o reservatório esvazia e retorna à posição original. Por hoje é isso. Obrigado pela atenção e eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até a próxima.